Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, como vocês podem ver o quadro já está bem adiantado, o professor fez o fundo, fez também várias folhas em vários tons, porque hoje é dia de rosas e o professor já começou a fazer o fundo ali com o amarelo indiano e o laranja. Olha que tom bacana que o professor já está jogando fundo, rosas e mais rosas para vocês. O Benelli estava em dúvida, vou pintar algum outro tipo de flor, a gente conversou aqui e falou não, vamos fazer algumas rosas, que a gente sabe que rosa nunca é demais. E como a gente vem plantando cada vez mais rosas aqui no nosso jardim, a gente resolveu fazer umas cores bem diferentes, por isso que o professor está investindo ali no amarelo indiano com o laranja. Olha que bacana, ele vem desenhando ali, jogando bem solto os contornos ali da rosa e um pouco do miolo também. Ali uma rosinha menor, né professor? Bacana, botão meio aberto, né? Show, hein? E eu não preciso nem falar que esse fundo está sensacional, né? Eu nem vou me atrever a falar a quantidade de cores que o professor colocou aí, mas enfim, era para criar uma atmosfera bem legal e para o vídeo não ficar muito longo. A gente sabe que o que há evidência mesmo ali são as rosas. O professor falou, não, já vou deixar o fundo pronto e aí a gente passa a aula diretamente das rosas. Qualquer hora a gente volta a fazer alguns vídeos aí, mais investindo, mais no fundo, porém se vocês pesquisarem aqui no canal, vocês vão ver que a gente tem vídeos onde o professor trabalhou primeiramente o fundo para depois chegar na composição das rosas, o vídeo ficou um pouquinho mais longo. Então a gente deixa a dica aí para vocês. O professor agora está misturando o vermelho francês com um pouco de pele e aquela misturinha que estava ali do amarelo indiano com o laranja e ele vai fazendo ali algumas partes, enfim, é aquele ditado, né? O professor vai sempre variando os tons ali no fundo, eu sempre falo isso aqui, é muito importante variar os tons no fundo da rosa que quando o professor jogar as luzes, a composição vai estar bem leve. Tem um pelinho ali no meio, né? Ah, saiu. Beleza, saiu, já foi. Você passou o pincel ali e saiu. Ó, o professor agora jogando um pouco mais de pele ali, ó, junto com o laranja e aproveitando um pouco do fundo que está úmido e já deixando o formato da pétala. Olha que bacana, pessoal. Olhando aqui no vídeo, a gente já vai percebendo ali o formato da rosa, né? Olha que legal. Lembrando que a luz está vindo da esquerda para a direita. Agora o professor misturou um pouquinho de branco no pele e vai fazendo o contorno ali das pétalas aonde estará uma maior incidência de luz. Show, hein? Essa rosa já está virada aqui para baixo, tem outra virada mais ainda, outra para o lado de cima. Agora o professor voltou ali com o pincel no laranja e o amarelo indiano, fazendo os recortes ali da ponta da rosa. Que cor bonita, hein? Agora um pouco mais de pele ali na mistura de laranja com o amarelo indiano. Também jogando ali a luz naquele copinho da rosa e também na pétala, ali na lateral, pétala mais aberta. Se valendo novamente do fundo que está molhado, o professor já vai deixando uma certa transparência ali. Agora ele jogou um pouquinho de vermelho francês na mistura. Vermelho francês e laranja. Show, hein? Parece fácil, né? Vendo o professor fazer assim, você fala, pô, beleza, mas ó, é treino. Por isso, para você que está chegando agora, conhecendo o nosso canal, ou para você que já é o nosso amigo, já está aqui há algum tempo acompanhando os vídeos, não desanime, fez uma vez, não deu muito certo, tenta de novo, vai investindo, vai fazendo separadamente as rosas, estuda, apaga, faz de novo, tenha uma ou duas telinhas como estudo, para você fazer, tirar, enfim, até que você comece a pegar um pouco ali, a noção e a manha da pincelada, aí fica tudo mais fácil. E é, o professor já pintou vários hectares aí de rosas, então, para ele é muito mais simples. Mas é importante a gente trazer todo esse passo a passo aqui para vocês, e falar que requer um pouquinho de estudo para poder chegar em um nível um pouquinho mais elevado. Olha que bacana. Estamos aqui com um dos maiores pintores florais do Brasil, né? Então, Marcos Veneli para vocês. Agora, pele praticamente pura nesse botão, hein? Já dando o formatinho ali também das pétalas. Muito bom, muito bom. Show de bola. Que legal, hein? E várias rosas ali com bastante movimento, né? Viradas para um lado, para o outro. E esse fundo aí, mais acinzentado, contribuindo bastante aí para valorizar essa coloração das rosas. Lembrando, o professor está trabalhando com laranja, amarelo indiano, vermelho francês, pele. Essas são as cores que o professor está trabalhando ali e dando esses formatos no fundo. As partes mais escuras ali envolvem o vermelho francês. Algumas partes com os tons mais fortes ali para o laranja. Não é só o laranja, tem também o amarelo indiano. E as mais claras, o amarelo pele. Sempre com a sujeira do pincel. O professor limpa o pincel, mas ele não tira totalmente a tinta. Ele deixa um pouquinho ali para ajudar a dar esse efeito. Show de bola. Está parecendo uma maquininha esse teu pincel aí, né? Vai lá sem parar. Muito legal. Vai ficar bonito esse negócio aí, hein? Só pelo fundo das rosas ali já deu para perceber que vai ficar muito bom. Agora eu vou entrar na outra mais escura. Mais escura. Aí é o carmim? É o carmim. Beleza. E um pouquinho do sépia. Beleza. Eu vou colocar o carmim puro. O carmim puro. Legal. O professor vai fazer uma rosa agora virada ali, num tom mais forte. Então ele está aplicando o carmim praticamente puro ali. É uma rosa que ela está virada, né? Isso. Bacana. Está tombada para baixo. Esse movimento, para quem está começando a pintar florais agora, vocês vão sempre observar que nesses arranjos, nesses buquês assim, as rosas estão sempre em sentidos opostos, algumas viradas assim para baixo. Por quê? Se você faz as rosas todas para cima como se estivessem em um vaso, você não obtém movimento na tela, né? E dessa forma, você tem ali uma composição mais solta. Então, por isso que a maioria dos artistas, isso inclui o Marcos também, eles dão preferência no movimento. Então, algumas rosas estão viradas para baixo, algumas para o lado, enfim, ajudando a dar movimento na tela. E agora, para equilibrar a composição, o professor vai ali na rosa da outra ponta e também vai aplicando o carmim ali praticamente puro. Muito legal. E aí você tem um equilíbrio, né? Que elas estão opostas ali na tela. Uma numa ponta e outra na outra. Então, fica bem equilibrado ali a composição. Também uma rosa virada. O professor vai fazendo o fundo ali com o carmim praticamente puro. Só quando chega nas pontas que ele permite ali que ele se contamine um pouco com a tinta de fundo. Que bonito, hein? Essas rosas meio alaranjadas aí vão ficar muito, muito legal. É um tom mais puxado até para o champanhe também, né? Isso. Legal. Show, hein? É que estamos no fundo, né? Depois que vamos jogar as luzes ali, as coisas vão ficar mais evidentes. Olha o professor pegando um pouco de sépia, é isso? Isso, sépia. Sépia com o carmim. Ah, entendi. Esse é o miolinho dela. Então, ela não está totalmente virada. Legal. Entendi. O professor fazendo o miolo ali, ó. Que bacana. Uma rosa virada para baixo. Bacana. Show, né? Está bem virada para baixo também, vindo para a ponta aqui da tela. Que bonito, hein? Cores fortes ali, bem carregadas. Muito legal. Sombra ou luz invertida, né? A gente pode falar de qualquer forma. Mas, show de bola, olha só. Como já dá diferença, né? Esse sépia que você jogou aí no meio do carmim. Você viu? O sépia é uma cor marrom. Ali você mistura com o carmim. Olha aí, ó. O efeito. Show de bola. Isso é legal pegar, galera. A palheta do professor. Por isso que eu repito bastante aqui as cores que são usadas para ir fixando ao longo do vídeo. Às vezes eu sei que eu sou um pouco repetitivo, né? Em relação às cores, em relação à preocupação com o fundo. Mas isso faz necessário para quando a gente realmente quer passar o aprendizado adiante. Aqui nós nos preocupamos que realmente quem esteja assistindo os nossos vídeos, além de usufruir também, né? De ver a composição de uma tela, como é feita uma obra de arte, também aprender. Essa é a nossa principal razão aqui da existência do canal. Ensinar arte gratuitamente. Por isso, eu vou pedir encarecidamente como sempre. Se não é inscrito, inscreva-se, compartilhe o nosso conteúdo. Nos ajude a chegar cada vez mais longe. Isso fortalece a nossa presença aqui no YouTube. E também faz com que a gente possa levar o nosso trabalho adiante para todo mundo que está aprendendo. Sejam nas flores ou nas paisagens comigo. Enfim, sem problemas. Pode compartilhar o nosso conteúdo à vontade. Afinal de contas, é tudo gratuito. O professor agora fixou um pouco mais do vermelho francês ali. Com laranja. Fazendo um pouco mais... Investindo um pouco mais o miolinho ali. Já dando um formatinho. Aí já vai ficando uma certa profundidade ali na rosa. Você vê, galera, que 70% do trabalho da rosa é fundo, né? Porque depois o professor joga as luzes também. Tem que vir no ponto exato ali as luzes e tal. Mas o fundo estando bem feito já vai contribuir bastante. Olha que legal. Dá ali, hein? Vai ficar bom esse negócio. Cinco rosas para nós. Show de bola. Agora, de novo, vermelho francês. Você é quem sabe. A sombra da rosa, né? Deixada de lado. Perfeito. Show. Agora aqui também, né? A parte da sombra ali embaixo. Legal. O professor vai sutilmente ali trabalhando com o pincel. Sempre que alguém pergunta... Deixando essas misturinhas. Show. Você aproveita o fundo, né? Da rosa de baixo e já faz o recorte, né? Para fundir. Isso ajuda a deixar a composição... Ela não fica chapada, né? Como se você tivesse colado ali a rosa, né? Isso. Parece que está colada. Fica uma transparência na pétala, né? Na ponta. Verdade. Como se ela estivesse um pouco desgastada ali. Muito legal. Segredinhos da pintura, né? Revelados aqui no nosso canal. Sempre falo isso. Agora, pele amarelo indiano e um pouco de branco. Lá vem a luz. Olha a pincelada, professor. Olha a pincelada com o amarelo indiano com o branco. Beleza. E um pouquinho de pele, né? Olha como, professor... Fazendo curvinhas. Pinceladas bem curtinhas ali. Que são... A rosa vai ficando mais repolhuda. Olha que legal. Vale repolhuda porque é assim mesmo, né? O repolho tem várias folhinhas ali. A rosa fica repolhudinha. Olha que bacana. Agora, o professor colocou um pouco mais de amarelo indiano, ó. Olha o recorte como que ele faz. Com a pontinha do pincel, ó. É brincadeira, né? Parece simples demais. Mas quando a gente vai fazer, a gente descobre que tem que praticar antes. Tem que treinar. Aproveita o vídeo, ó. Ali o professor já deu uma arredondadinha geral. Que ali vai vir umas pétalas um pouquinho maiores, ó. Mas, ó, como ele vai trabalhando. Várias pétalas sobrepostas ali, ó. Pegando bastante tinta na ponta do pincel e passando. E aí vai dando esse volume todo. Olha que bacana, galera. Que chamebola. As luzes mais intensas, né? Uhum. Você falou que eu vou meio tom ainda. Tá. Aí não... É, lembrando, essas são as primeiras impressões de luzes, né? Depois o professor ainda vai jogar uma cor mais vibrante, mais forte. Uma luz final ali, né? Mas precisa das luzes intermediárias que já vão dando formato na rosa. Olha que bacana. E essas pétalas bem soltas, né? Tô vendo que eu ainda vou ter que comer muito arroz e feijão pra chegar nesse nível aí, hein? Você é louco. Eu que já fui aluno do professor Marcos Veneli aqui. E preciso voltar pra fazer mais um estágio aí. Durante algum tempo. Pra pegar a pincelada. Tava indo até bem, né, professor? Acaricia meu ego aí. Fala que sim. Você já tava adiantado. Já tava adiantado. Tá vendo, gente? Ó, gravem isso. O vídeo vai tá aqui. Se algum dia alguém perguntar, fala o Marcos Veneli, falou que o merceneiro tava adiantado. Mas, infelizmente, eu fui parando. Fiquei mais na paisagem. Mas eu volto aqui ainda a fazer umas aulas com o professor. Que legal. Agora, você pegou o amarelo indiano com um pouco de laranja e já jogou uma contraluz ali, né? Cara, como deu volume. Olha. Que show de bola. Que show de bola. Então, o professor trabalhando um pouco de luz e, ao mesmo tempo, um pouco de sombra. As duas coisas. Cada vídeo é um aprendizado com o Marcos. A gente já tem vários vídeos de rosas aqui. E eu posso falar a real pra vocês. Ele pode fazer mais 388 vídeos de rosa. Que todos vão ter diferença entre um e outro. E não só pela tonalidade, mas pela experiência. Olha esse buquê de rosas. A expressão que tá ganhando nas pinceladas ali do professor. Sensacional. Olha como ele arredonda a pincelada ali na ponta, ó. Dá pra pegar, galera? Bem, mão bem leve, ó. Olha como ela fica transparente. Isso dá pra fazer com a tela seca também, tá? E você tem que pegar menos tinta. Ele pega mais tinta na ponta do pincel. Porque a tela tá úmida. Olha que bacana. Então, são vários tipos de pinceladas ali. Algumas mais curtas ali no centro. Depois ele inverte a mão ali pra fazer esse formatinho. Daquelas pétalas que estão ali no miolinho da rosa. Show de bola, hein, Benelli? Investiu mais na luz. Sensacional. Olha o guarda noturno passando. O guarda sempre sai nos nossos vídeos, né? Não tem um vídeo que o guarda noturno não aparece. Senão que ele tá trabalhando direitinho, né? Primeiro vídeo do Marcos Benelli, 2023. E olha... Que aula, hein, senhores? Que aula. Senhoras e senhores, né? Que aula. Sensacional. Muito, muito, muito bonito. Não dá pra... Eu não canso de elogiar o teu trabalho. É muita leveza. É muita transparência. Muito legal. Agora, vamos lá pra rosa de cima. Lembrando, amarelo indiano com pele. Só isso em cima desse fundo que ele preparou. Aí o fundo ele preparou com amarelo indiano, com um pouquinho de vermelho francês, com laranja e com a própria pele. E agora, ele está trabalhando as luzes ali com o pele e o amarelo indiano. Lembrando que esse pele é da Corfix, né? Isso. Beleza. Eu falo às vezes as marcas aqui, lembrando que a gente não tem nenhum tipo de patrocínio, tá? Nós não somos patrocinados por nenhuma marca. Porém, às vezes eu falo a marca das tintas, porque existe uma certa diferença de tonalidade entre algumas marcas. Isso é comum. Quem pinta, sabe. Quem não pinta, aproveita e já fica sabendo. Então, devido a essa diferença, né? Na tonalidade. Às vezes, quem quer chegar nesse resultado do professor. Então, eu acabo falando a marca do fabricante, para que a pessoa saiba, ah, legal, ali ele utilizou o pele da Corfix. Eu, quando faço as minhas paisagens, geralmente quando eu uso o amarelo Nápoli, né? Que é uma outra cor, eu sempre uso o da Acrilex. Então, eu também sempre cito a Acrilex. Em algumas ocasiões, também a Gato Preto. Ou seja, a gente acaba citando todo mundo, né? Porque não tem merchan, é só mesmo para que o aluno saiba qual é o tipo de fabricante, a tonalidade que a gente está usando e que dá diferença. Galera, eu falei bastante das tintas e deixei vocês surfando aí nas pinceladas, porque a intenção está sendo a mesma, tá? Ele não mudou. Ele está trabalhando com pele e com amarelo indiano. E está ficando sensacional. Agora vai para a rosa lá da ponta. Bacana, que é, na verdade, um botão, né? Ali aberto. Pouquíssimas pinceladas, você já vai vendo o formato ali da rosa. Que sensacional. Agora no miolinho ali o Renelli jogou vermelho francês com um pouco de laranja. Antes que alguém me pergunte, o vermelho francês é bem importante para a gente. Professor, só vou pedir para você colocar a cabeça um pouco de lado. Não, relaxa. Senão, sua cabeça vai sair do vídeo. Eu me empolgo. Não, ela não... É, você se empolga, eu sei. Eu vou pôr meu dedo aqui. Essa daqui estava aparecendo, ó. Fica tranquilo. Na cabeça estava um pouco para cá. Ah, tá. Senão eu comprei isso. Vai ver meu cabeção. Você entra não. Você entra lá na frente da câmera aqui e já era. É verdade. Aí eu tenho que lembrar. Mas é legal porque a gente já está tão conectado aqui nos vídeos, né? Porque quem vê o nosso primeiro vídeo, aí eu vou pedir para você visitar, o nosso primeiro vídeo foi uma rosa vermelha. Ah, eu vou falar. O Renelli, pô, primeira vez ali pintando. É a primeira vez na ramo do trabalho do professor. Nem editei o vídeo direito. Ó, agora ele está jogando branco, tá? Branco praticamente puro, com um pouquinho só de pele. Dando as luzes ali. Olha que sensacional. Então, ficou assim. O vídeo era bem diplomático, assim, sabe? Aquela coisa que não tinha muita brincadeira. Eu estava narrando um pouco sério. O professor mais sério pintando. Agora não. Agora a gente já está bem mais descontraído aqui. E a ideia do canal é essa. A proposta é essa. Ensinar, mas em forma descontraída, bem leve, enfim. Afinal de contas, a gente está aqui entre amigos. A gente considera todos os inscritos aqui do canal. Nossos amigos aí virtuais estão sempre comparecendo aí. Com comentários, compartilhando conteúdo e nos ajudando. Isso é muito importante. Então, sintam-se todos abraçados aí. Dentro dessa nossa descontração. E eu não posso deixar de narrar. Isso está ficando sensacional. Olha isso. Caramba, Renelli. Eu já estava achando que já estava bom. Agora eu estou achando que está espetacular. O branco aí está fazendo toda a diferença manchadinho com o pé ali. É, aquela hora eu falei que era só o meu tomo. É, que era a primeira luz, né? Isso. Show de bola. E olha, galera. Olha como ele deixa falhada a pétala da rosa. Isso é fundamental, fundamental para o trabalho ficar solto, ficar com o movimento. Tá vendo? As pontinhas, é o trabalho impressionista, é o que traz volume, é o que traz transparência e o fundo bem feito que o professor trabalhou lá atrás. Olha só o recorte. Show, hein? Parece que dá para pegar a rosa ali com a mão, assim. Parece que você vai apertar, essas pétalas vão todas convergir ali para dentro da rosa. Sensacional. Agora com o branco ali, no botão ali em cima. Nossa, espetáculo. Essa tela vai dar ibope aqui no nosso canal, hein? Sensacional. Sensacional. Lembrando que essa é uma composição tamanho dessa tela, tá? Ela é uma tela 30 por 40. Geralmente a gente usa umas telas menores, né? 30 a 30. Mas essa o professor pegou uma 30 a 40. Show. Ali, ó, bastante transparência também. Recorte do botãozinho. Agora essa daí lembrou um pouco o estilo da Katerine Klein. Com mais o estilo dela também. Que é uma pintora, depois vocês procurem aí, eu já citei ela algumas vezes aqui. Inclusive o professor já fez alguns vídeos baseado aí em trabalhos da Katerine Klein. Show de bola. Sensacional. Vocês podem ver que ele investiu mais um branco ali naquele botão. Justamente para dar evidência da luz, ó. Para onde, da onde vem ali o foco de luz em cima desse buquê maravilhoso que o professor está trazendo aqui para nós. E lá vamos de branco com pele na rosa ali no fundo. Ali com, talvez, com um pouco menos intensidade, né? Ela já está um pouquinho mais afastada. É isso, né, professor? Isso. Bacana. Olha só. Que facilidade para fazer o recorte. Show de bola. Vocês não estão me vendo, mas eu estou sentado aqui numa boa, aqui no banquinho, atrás da câmera, só apreciando e contando para vocês o que eu estou vendo. E passando ali as tintas, sem muitas alterações, é o branco com o amarelo, ou melhor, com pele, né? Branco com pele, a cor fixa. Sensacional. As dobras, as pinceladas, os recortes. Que aula. Sensacional. Quero ver, na hora que você jogar a luz nessas vermelhas aí que você colocou na parte de baixo, aí vai ficar um espetáculo esse negócio. É. Aí vai acender de vez essa tela. Ih, rápido, hein, Verene? Nós estamos a 25 minutos só de vídeo aqui, já tem três rosas feitas aí do zero, né? As rosas você fez do zero. A gente, lembrando, a gente adiantou o fundo. Qualquer hora a gente volta com o vídeo desde o fundo, mas aí teria que fazer em duas etapas o trabalho, para não ficar um vídeo muito longo e tal, mas enfim, qualquer hora a gente volta às raízes, aí faz só o fundo com as folhas, depois numa outra aula grava as rosas, enfim. Mas nessa a gente quis trazer a experiência das rosas para vocês. Olha, o professor está jogando uma contraluz ali, ó. Ele sempre faz isso. Ele vai retocar no final, né? Beleza. Para deixar com volume também, né? E com sombra, né? Deixar mais evidente algumas parcelas de sombra ali, né? Ó lá, miolinho. Lembrando, ali tem laranja com um pouquinho de vermelho francês. Eu sinto vermelho francês porque tem bastante diferença, tá? Entre o francês e o chinês. O chinês é um vermelho bem mais forte. Ele está bem mais próximo do carmim do que o vermelho francês, que é mais suave. Está mais para o lado do laranja. Show, hein? Essa rosa daqui da frente ficou sensacional. Você colocou a cabeça e tirou na frente. Você lembrou, né? Fica tranquilo que não apareceu, não. Show, 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 show. Mas são os malabarismos que a gente faz para pintar e produzir os vídeos, não é verdade? É. Eu sempre falo isso quando eu estou gravando lá na minha garagem. Eu falo, gente, vocês não sabem como eu estou pintando aqui. Às vezes eu estou totalmente desconfortável. É... Mas é que lá você tem que fazer os dois, né? É, lá tem que narrar e pintar ao mesmo tempo, né? É isso. Aqui eu estou na minha zona de conforto, né? Estou tendo o privilégio de ver você pintar e narrando ali e aprendendo também ao mesmo tempo, né? Já fiz várias aulas contigo, que é uns três anos, né? Mais ou menos, né? É. Que eu frequentei, então, ateliê lá em São Bernardo e aqui em Santo André e aqui em São Paulo. Ó. Eu estou jogando um pouquinho no 301 aqui do óxido. 301, vermelho óxido transparente, né? Pode até ser um carmin também. Tá. Só para realçar mais um pouco. Para o miolinho. Isso. Bacana. Então, galera, ó. Essa parte mais escura, carmin ou vermelho óxido. Só um pouquinho, umas pitadinhas ali, ó. Só para dar um foco ali, um pouco mais forte no miolo da rosa. Dá uma profundada, né? Nossa, que bacana, hein? Agora vai pegar o amarelo de cálimo claro. Beleza. Umas pontinhas ali. Essa rosa está incrementada, hein? Parecia um pouquinho... É. Assim. As outras não tinham feito isso também, não. Eu não costumo fazer, eu não costumo fazer. Estou mesmo. Estou falando para vocês, se fizer 388 vídeos aqui diferentes de rosa, a experiência, o professor vai sempre variar. Sempre tem uma... Sempre tem uma novidade. Isso. Isso é sensacional. 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 Agora essa... Agora o negócio vai ficar sério. Agora é... Nós vamos jogar o vermelho francês aqui. Tá bom. Com um pouco do pele. Beleza. Nossa, que tom bonito que deu. E laranja. É, para dar... Galera, ó. Grave esse tom. Laranja, vermelho francês e pele. Olha o tom. Em cima do carlinho. Olha isso. Eu olhei na palheta e falei, nossa, sensacional. Olha. Degradezinho ali, dando as primeiras luzes. Que bonito esse tom aí, hein? Ele fica um intermediário ali, um rosa antigo, parece, né? Isso. Nossa, que bonito. Eu falei que ia acender a tela. Estou olhando aqui na câmera, não deu outra. Aqui não tem branco. Não tem branco. Perfeito. É, o branco já deixaria mais rosado, né? É, o branco ele deixa opaco, né? Sim. Então está uma cor assim que não é o branco direto, né? Tá. Show, hein? Vermelho francês, laranja e um pouco do pele. Olha o estrago que o professor está fazendo, no bom sentido. Abusando ali da tonalidade. Sensacional. Que bonito. Geralmente a gente vai clarear ali, né? Um tom vermelho, mais bordô assim. Você pensa logo no branco em alguma parte? Não, galera. Nada de branco. Sensacional. E sempre deixando a área principal de luz, né? Nada de ficar bom na rosa toda. Para não ficar iluminadona, né? É. Eu gosto do termo iluminadona, porque assim a pessoa grava, né? Eu, pelo menos, gravo, né? Falando, meu, não deixa iluminadão. Não contribui muito para iluminar tudo, porque senão fica sem sentido ali. Tem que ter volume. Para ter volume... Isso. É contraste, luz e sombra, né? Formato de luz e sombra. A gente fala direto aqui. Show de bola. Olha lá, como o professor já deixou a pincelada bem mais fraquinha. Bem menos luz ali, já sumindo debaixo da outra. Nossa Senhora. Eu vou aqui até o Santos aqui agora, porque olha... Sensacional. Agora está um pouco mais vermelho, né? Agora deixa eu mais vermelho. Ah, beleza. Aqui no miolo, ó. Tá. Vermelho francês. Vermelho puro, quase. Lembrando que essa parte mais escura o professor tinha jogado o sepia ali, ó. Então ele jogou primeiro o carminho para fazer o formato dessa rosa. Depois ele veio trabalhando com laranja, o vermelho francês e um pouco de pele. E agora nessa parte que ele tinha jogado o sepia ali no meio para fazer o melona rosa, ele jogou o vermelho francês puro. Nossa. Sensacional. E na outra é a mesma coisa. Tá bom. Você falou, tá falado. Tá tombado. Vou pedir uma licença poética aqui e vou falar, você diz eu, tá dizido. Tem que falar licença poética? Porque senão a galera fala, ah, o professor falou, você diz eu, tá dizido. Não. Você diz eu, tá dizido. É uma licença poética. Sensacional. Olha que bacana. Cara, e essa tá virada, né? Ela é toda espivetada. Eu gosto quando você faz esse tipo de trabalho na rosa virada, que você deixa toda a meia ponte aguda ali. Show de bola. Olha os recortes. É pele, tá galera? Não é branco não. Parecia branco, mas não era pele. Vai colocando uma sobreposição ali. Pele, laranja e vermelho francês. Agora ele tá mais um vermelho francês ali na ponta com pele. Eu fiquei viajando nessa tonalidade aí que você jogou. Que arranjo sensacional, velho. Tá com muito, muito volume. Que bonito. Essas folhas místicas aí, uns tons diferentes. Show de bola. Olha o recorte, galera. Na rosa virada. O que que é isso, hein? Vocês podem ver. Depois dá uma olhada aí. Tem um vaso num vídeo. Por favor, dá uma pesquisadinha no vídeo de rosas vermelhas no vaso de porcelana. Inclusive, no início desse vídeo aqui, que deve ter aparecido. A gente colocou ele de fundo aqui. Lá são rosas vermelhas, mas voltadas mesmo para os tons ali vermelho. Aqui também, mas aqui tá mais bordô, entendeu? Essas combinações que o professor fez. Deu uma... Um realce ali sensacional na tela. Olha isso. Gravem essa palheta de cores. De todas essas rosas. Vale a pena, galera. Vale a pena. Que o tom ficou maravilhoso. Maravilhoso. E solto, né? Olha isso. Tem que tomar cuidado. Eu não vi como tá saindo de longe, mas... Tá sensacional. Eu tô aqui olhando, eu tô toda hora falando. Tá sensacional no vídeo e ao vivo também aqui, né? Você vai jogar ali o... Você vai jogar ali o... Fazer o... O cabinho. O cabinho dela, né? O cabinho dela, né? É. Porque ela tá virada e tem o cabinho que sai ali que dá um charme totalmente diferente. Isso. Show, hein? A facilidade de sempre pra fazer esse tipo de coisa, né? Impressionante. Agora lá ele pegou... Ali fez com... O verde versinho e um pouquinho de sombra. Agora ele tá pegando a maré de cálimo claro e o verde inglês. Ó, sutilmente. Uma pincelada e não volta não, tá? Pincelada é só de ida. Porque senão aí fica complicadinho. Olha lá. Joga de novo. Mas sempre no mesmo sentido. Olha lá. Show, hein? Ali já deixou... Uma profundidade. Quando ele colocou ali já ficou viradinho. Que bonito, velho. Nossa. Sensacional. Sensacional. Bom, aí gota é... Aí é com você, né? Opcional, né? É. Sempre tem uma gotinha. Sombra e sombra. E eu tinha feito um vídeo uma vez só ensinando a fazer gota. Até que... Agora a gente faz gota assim de uma forma tão corriqueira. Mas beleza. Tem vídeo ensinando só a fazer gota. E o vídeo ficou tão curto, né? Quando eu fiz esse vídeo de gota, já deu dois minutos. Que é tão rápido pra fazer a gota. Pois é. Né? Você não sofre, né? Depois você pega a prática e um piscado de óleo. Olha lá. Sombra e sombra. Depois vem luz e pontinho de luz. Pronto. Tá feita a gota. E ó, galera. Na boa. Treina aí. Aprende a fazer a gotinha. Sabe por quê? Dá realce na tela. Não adianta. Fica bonito. Fica show de bola. Alguém repara. Olha nos florais. Mas de repente olha aqui e fala. Nossa. Olha essa gota aqui na parte de baixo. Sempre tem a gota, ó. Na base agora pro senhor jogando ali a pinceladinha da luz. E agora ele vem com aquele pontinho branco. Ali, ó. Dois. Às vezes um. E pronto. Tá feita a gotinha, ó. Olha que bacana. Ele não precisa encher de gota não, tá? Precisa colocar aqui um montão de gota não. Coloca duas, três gotinhas. Às vezes separadas. Às vezes um pouco juntas. Não importa. Coloca. Vale a pena, galera. Professor, agora vai fazer o que? Reforçar. Ah, galinho. Beleza. Nesse momento eu já devo ter mudado a edição do vídeo. Já tô jogando. Só lá na parte de cima. Reforçando os galinhos ali. Professor, atenta aos detalhes. Pra que você saiba de onde tá vindo o buquê. Venele. Essa tela ficou uma ofensa. A verdade pra você. Cara, sensacional. Que arranjo bonito. Que você fez. Arrisco a falar que é um dos mais bonitos que você fez até agora, hein? Em matéria de arranjo, né? De folhas. De rosas soltas, assim. Todas repolhudas. Lumes. Não. Essa rosa bordô que você fez. Eu não sei qual que tá mais bonita. Não sei. Depois voltem aqui, certo? Qual que é mais bonita. Se é a laranja, se é a bordô. Enfim. Eu sei que você vai dar uma olhada. Eu vou perguntar se tá tudo bem. Pelo vídeo. Sensacional. Sensacional. Galera. Mais uma vez, como sempre, eu não canso de agradecer. Muito obrigado pra você que vem nos acompanhando. Pra você que assiste os nossos vídeos. Às vezes por inteiro. Às vezes pela metade. Às vezes adianta. Vai e volta. Não importa. Você estando aqui com a gente. Você é a razão do nosso canal. Nós trabalhamos aqui. Produzimos conteúdo de qualidade. Pensando exclusivamente em vocês. E só pedimos uma contrapartida. Se inscrevam no canal. É gratuito. E também compartilhem o nosso conteúdo. Nos ajuda bastante. Muito obrigado. Um beijo. E fiquem com isso. Marcos Veneli pra vocês. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.